Boa tarde, meus amigos. Tudo bem por aí? Hoje é segunda-feira, dia 13 de novembro. Eu tô aqui no Ipiranga, aqui numa empresa. Ah, eu vou pegar aqui umas pessoas, vou deixar algumas em ir no aeroporto de Congonhas e outras em Viracopos. E é isso aí. Tô aqui dentro do pátio da empresa aqui, ó. E aí ele deve sair daqui uns queimando por aí. Hoje de manhã já fui pra Cumbica fazer um trabalhinho ali, levou um pessoal que ia pro Panamá. E é isso aí. Ontem deu tudo bem lá, na Fórmula 1, esse final de semana. Eu tô aqui no Ipiranga, eu tô aqui no Ipiranga. I know that I hurt the ones that I hold dear, the ones I love. Thought that I would find the answers drinking till my feet felt numb. Just like Father did when I was young. I don't know how I could be so dumb. I've been lost, far too long. I can't see, I'm trapped in darkness. Life has turned its back on me, it seems. Brother, help me up, I've fallen down. Have you ever felt like someone who's meant to be somewhere else? Caught inside a state of mind, where nothing is really making sense. That's why I've been left here on the ground. Sister, help me up, sister, help me up, I've fallen down. I've been lost, far too long. I can't see, I'm trapped in darkness. Life has turned its back on me, it would seem. Brother, help me up, I've fallen down. 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 Find something true that I like. I won't stress you dear. I know that you made up your mind. Pretend that nothing has changed. Bom pessoal, é isso aí São sete e meia Acabei de deixar o pessoal aqui No aeroporto de Cumbica Pô, a última vez que eu vim aqui Ainda foi a parte antiga ainda Nossa, tá bem diferente Mas tá bacana O negócio Eu ouvi falar que os caras aqui Que Privatizaram aqui Que ficaram com o aeroporto Estão meio querendo devolver o aeroporto Mas, pô, tá bacana Tá bem Bem, não esqueça Então é isso aí, pessoal A gente se vê qualquer hora aí Tudo de bom Boa noite Boa semana Pra todos E a gente se vê aí qualquer hora Abraço a todos Estamos saindo aqui do aeroporto É isso aí Aí na frente ali a gente pega Santos Dumont Sentido Bandeirantes e pau Vambora A gente se vê aí A CIDADE NO BRASIL